Alô, alô! Seja muito bem-vinda! Começa agora mais um episódio do podcast Alô Ciência. Eu sou o Arnone. Eu sou o Lucas Andrade. Eu sou o Golo. E hoje conosco aqui para conversar sobre bolhas de informação, sobre Big Data, temos aqui a presença do Diego Torres. Olá, tudo bem? Olá, Diego. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Quer dizer, eu imerso nesse mundo da ciência. Quer falar um pouco sobre você? O que você faz? Cara, eu estou muito complicado, mas vamos lá. Eu me formei em rádio e TV. Depois eu fui fazer uma especialização em cinema, um curso mais aprofundado em fotografia. Mas sempre trabalhei como jornalista e videomaker em produtoras ou locais que produzem conteúdo. Eu já trabalhei nesse cerco da vida, já fui macaco, domador, leão, fui tudo. É, eu já fui... É, porque comunicação é assim, filho. Você tem que se virar, não é fácil. Você tem que se comunicar, né? Exato. Já trabalhei no Catraca Livre, já trabalhei em agência de publicidade, já trabalhei em produtoras, já tive uma produtora com um amigo. E hoje eu trabalho em uma agência de publicidade chamada Dentsu, que é uma agência japonesa. Eu atendo alguns clientes, tipo Cup Noodles, Toyota. Japoneses gostam de japoneses. Sim. E é isso aí. Você gravou um clipe com o Emicida uma vez, foi? Gravei um clipe com o Emicida na sala de São Paulo. Foi muito legal, cara. Você tá no clipe do Emicida? É. Foi muito legal, cara. Foi na sala de São Paulo. Você gravou ou você apareceu no clipe? Não, eu gravei. Eu gravei. Foi muito legal. E, cara, foi em ilha, velho. Fomos em três câmeras pra gravar na sala de São Paulo com o Emicida. Porque ninguém ia tocar, fazer as músicas dele com uma orquestra. Então, mano, foi uma música de Udita com rap, assim. Foi muito doido, porque era um evento, cara. Foi gigante, assim. Mas foi muito legal, foi muito legal. Ele fez um improviso pra gente, foi da hora. Cara, mas já fiz esse clipe também com Rita Cadillac. Olha só. Fiz um clipe com a Rita Cadillac na Praia Grande, uma quarta-feira, duas da tarde. E aquele no... Aguinaldo... Fiz um DVD do Aguinaldo Rael no navio. Nossa, Aguinaldo Rael é maravilhoso. Aguinaldo Rael no navio cantando... Só que ele não cantou as clássicas. Ele cantou aquela que ele cantou com o Christian Ralf, que ele era da Terra Nostra? Não cantou. Ah, adoro essa música. Eu tava pensando nela esse dia. Cara, ele cantou Beatles, cantou várias outras músicas, porque era justamente a proposta. Queremos ser diferentes. E tem isso gravado em algum lugar? Tem. Então, essa vai ser minha dica cultural. Eu já estou adiantando. Defendendo o Aguinaldo Rael, velho. Cara, foi legal a experiência. Foi dentro de um navio, três dias. Muito trampo. Quinze pessoas na equipe, mas foi da hora. A tentação mesmo. Bom, mas maravilha. Então, como o Diego disse, ele já trabalhou em vários lugares, já conhece essa internet, mídias sociais, enfim, ferramentas de pesquisa e busca a fundo. E acho que a sua experiência e seu conhecimento vai ser muito legal pra gente discutir essa ciência que tá atrás da internet, né? Como que a internet sabe o que a gente sabe ou como ela sabe todas as nossas informações e essas bolhas, enfim. A parada da hora é que todo mundo sabe um pouco sobre a internet, porque todo mundo convive diariamente com a internet e começa a se aumentar disso, entendeu? Só, só... Às vezes a gente não tem... A gente faz inconscientemente o que a gente faz. Então, é muito doido isso. Mas vamos aí. Antes de começar, só recadinhos muito rápidos. Aqueles recadinhos da paróquia que todo mundo já conhece. É isso aí. Primeira coisa, você pode seguir a gente nas redes sociais. É só colocar a Lociência, você acha a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram. E agora no YouTube. E agora no YouTube com os episódios antigos, que a gente tá colocando semanalmente lá também, né? É. Todo sábado a gente tá colocando os episódios antigos até chegar no que tem hoje atual. Então, fica de olho lá. Só tem o áudio com a vitrine no fundo. Mas em breve teremos novidades. Então, vai lá. Youtube.com.br A Lociência, que agora a gente tem um link digno. Ah, maravilha. Conseguimos. E se você quiser apoiar esse projeto, fazer com que ele cresça cada vez mais e consiga atingir mais pessoas pra saírem de suas bolhas, você pode colocar lá no apoia.se barra A Lociência ou no patreon.com barra A Lociência também. Se você puder contribuir com qualquer valor que seja, que seja um real até um milhão de reais, fique à vontade lá. Vai estar ajudando o projeto a crescer cada vez mais. Se cada pessoa der um real pro A Lociência, cada ouvinte der um real pro A Lociência, a gente tem dez reais. Mentira, a gente estaria muito bem, gente. Então, manda essa aí pra gente que a gente tá precisando. Então, quer dizer que já dá pra fazer um estudo de audiência com a Lociência. Já dá pra gente vender uma publicidade nichada pra meio de educação. Só que não. A Lociência agora não tem limites. E também a pessoa pode enviar suas dúvidas, sugestões, críticas, elogios por e-mail, que é o contato.com.br. E também tem o nosso querido WhatsApp, que você pode mandar um audião pra gente, um audinho, sei lá, e a gente responde no fim de cada episódio. Eu vou dar um toque aqui, porque o Lucas adora audião. É, né? Vou mandar um em breve. E que o número é? 011-94887-0901. Então, se você quiser trocar uma ideia com a gente por WhatsApp ou por Telegram ou pelo seu aplicativo de comunicação preferido, é só falar com a gente. Essas e outras informações, na verdade, você encontra no nosso site, que é aluciência.com.br. Você coloca lá e vai ter tudo bonito a você. E vários desenhos da hora de uma aula com bem filminha. Bora pra episódio, então? Bora. Bom, acho que como vamos falar de internet e como as ferramentas de pesquisa sabem o que sabem e como que a internet sabe dos nossos dados, a gente podia começar aqui fazendo uma experiência. A gente podia usar um buscador pra procurar uma palavra e ver como que essa palavra ou essa definição aparece pra gente. O que vocês acham dessa pesquisa? Demorou. Vamos. Então, sei lá, vamos escolher alguma palavrinha legal e as pessoas, cada um lança essa palavra no seu... Aliás, o Lucas acabou de dizer uma coisa super importante. Nós três estamos com computadores e o Lucas está com mobile. Isso. Então, já tem aqui uma diferenciação entre mídias, entre plataformas de leitura da informação. Isso. Não entendeu? Já vai entender daqui a pouco. Então, vamos lá. Que palavra vocês acham legal a gente jogar? Vamos tentar ciência. Vamos. Tentamos fazer ciência, divulgar a ciência aqui. Vamos ver como que a ciência está nos nossos computadores. Nossas ferramentas de buscas favoritas. Ciência. Aí procura notícia. É isso? Notícia? Não. Não, todas. Tudo. Tá. O meu tem a definição do Wikipedia. Eu acho que todo mundo no começo acaba tendo isso. E no meu já vem o Globo e R7. E é isso. Mas a definição, a definição, uma caixinha escrito... Definição caixinha, bonitinha. Ah, tá. Alguém não apareceu essa definição caixinha? A minha não apareceu. A minha não apareceu também. Aparece a Wikipedia como o primeiro, mas ela não está com a definição. Só está o link clicável para a Wikipedia. Aí logo abaixo, notícias principais. E aí começam outros portais de notícias. Ou seja, a rede social do Google acha que eu e o Gollum, no caso, a gente não sabe o que é ciência. Está ensinando para a gente direto. Ó, ciência é isso aqui. Substantivo feminino. E notícias, vai. Ciência, notícias. Não, eu queria só saber o que apareceu a primeira para o Diego também. Foi a Wikipedia? O meu foi a Wikipedia. Primeiro link. Eu acho que é muito frequente isso, né? O segundo é um link do Globo, que é uma editoria de ciência. Do jornal Globo, né? Mais em relação à sociedade. Tem aqui um critério. Quem já me oferece precetado para a sociedade. Talvez por conta do que interajo e busco enquanto notícia. Como assim, sociedade? Tipo... Tipo, notícias relacionadas à política e cruzem informações. Ciências sociais e tal. Ciências sociais e afins, entendeu? O terceiro link é o significado de ciência, que é do significados.com.br, que muita gente deve procurar isso aqui. E no terceiro link já vem algumas notícias principais, que tem o animal mais estranho já descoberto por Darwin encontra uma família. Esse é o meu terceiro. Esse é o meu primeiro também. Esse é o meu primeiro. Clique ciência, tomar leite, remédio, corta o efeito do medicamento. Esse é o meu segundo também. E esses são os sinais de um relacionamento feliz, segundo a ciência. E o link é da área da mulher. O primeiro link é do G1, o segundo é do Wall e o terceiro é da área da mulher. E depois vem super interessante pra mim. É, as nossas notícias são as mesmas, mas elas estão em ordens diferentes e meu notícias principais chega em segundo. E aí depois eu tenho o Terra aqui, eu tenho o super interessante, Tecmundo, InfoEscola, e aí vai indo. É, mas... O meu tá assim também. O meu primeiro... Começa com a caixinha do Wikipédia. Aí tem o link pro Wikipédia. Tem Ciência Globo, super interessante. Ciência Veja. E aí só lá embaixo que tem as notícias. E as minhas notícias são... A primeira, três animais que vivem mais que os humanos. E a segunda é... Transar frequentemente ajuda o cérebro a envelhecer melhor. O Google tá te dizendo alguma coisa. Isso é ciência, não há como lutar contra ela. Vocês olharam pra notícias? Vocês falaram agora notícias ou foi tudo? Sim, falamos as notícias. Mas vamos tentar entender então por que que encontramos coisas diferentes pesquisando a mesma palavra? Sim. Bom, já fizemos esse exercício, então é legal entender por quê, né? A gente não tem acesso a princípio, né? Já quebramos uma coisa aí. Porque as telas não são parecidas nas buscas de cada pessoa. E quais são os critérios que eles acabam aparecendo, que o Google acaba utilizando pra mostrar essa ordem dessas coisas? Cara, na verdade é um critério muito maior do que a gente consegue conceber pra dizer aqui. A gente utiliza milhões de critérios e milhões de fontes de informação. Porque o Google simplesmente tem o maior navegador, o navegador mais acessado do mundo, que é o Chrome. Ele tem o sistema de celulares mais usado no mundo, que é o Android. Ele é o maior buscador do mundo. Ele tem N produtos como Gmail, Drive e N coisas que você joga informação lá. E não só essa base de informação que tem dentro da central Google. Tem por fora também. Registro, cookie, enfim. N coisas que acontecem que o Google, nesse caso aqui da gente, utiliza pra te entregar informação. Isso é tudo armazenado numa grande nave-mãe chamada Big Data. Que é onde os seus registros demográficos, os seus perfis, as informações que você fornece pro veículo. E o seu caminho comportamental dentro da internet fica registrado. E aí tem N critérios. Desde nome, endereço, telefone, onde você ativa o GPS. Que coisas que você consome. Que produtos que você consome. Que veículos que você consome. Que notícia que você mais lê. Que notícia você abre o link e sai do link rápido. Que foto que você consome. Que, cara, tudo, tudo, absolutamente tudo é trackeado. Que é um termo muito buzzword de publicitário, assim. Mas tudo é minimamente registrado, assim. É detalhadamente registrado. Então ele pode pegar, tipo, esses dados a partir do meu usuário do Google. Que eu entro pelo celular, pelo computador e tal. E aí ele cruza esses dados e ele tem o meu perfilzinho lá. É isso? Tipo, na Big Data dele. Ele tem o Lucas. E mais do que isso, ele consegue aferir comportamentos do Lucas. Ele consegue definir que comportamentos que o Lucas pode ter. E que o Lucas vai ter. Definidos como certeza. Baseado em tendência, por exemplo. Eu consigo saber se uma pessoa... Um exemplo até meio banal que é. Eu consigo saber se uma pessoa vai se divorciar. Porque eu tô vendo uma tendência no aumento da procura dela por casa e advogados. E ela sendo casada. E sendo casada, com status de relacionamento lá, casada, no Facebook. Ou no Google Plus. Ou no Gmail dela. Enfim. N coisas, perfis que você entrega. Então, onde que tá o grande perigo? Quando você vai lá e clica em concordo com os termos e condições deste portal. Ou deste veículo. Ou deste serviço. Que geralmente ninguém nunca lê. Essa parada. Só que lá tem... Tá dizendo. Claro que em termos mais juridiquês. Assim, o que que eles vão fazer com essa informação que estão utilizando de você. Entendeu? Olha, eu devo confessar que uma vez eu fui me inscrever em alguma ferramenta Google. Não lembro também. E eu tentei clicar lá. É... Ver os termos. E aí começam várias coisas que eles falam que eles vão usar seus dados. Só que aí você pensa. Tá, legal. Se eu clicar em não, eu tô fora disso. Mas o Google é tão bom. Não é, né? O Gmail é tão bom. Todo mundo usa. Todo mundo tá usando. Se não dá se todo mundo tá sendo usado, eu quero que o meu seja usado também, Google. Pode pegar. Não tem problema. Eu lembro que ficou isso bem famoso quando o Pokémon foi lançado, né? O Pokémon Go. Falou, nossa, o Pokémon Go vai roubar todos os seus dados. Primeiro que os seus dados já são roubados a todo momento. Se você tá com Android. Ou iOS. Tá aí já um ponto, já. E segundo que você coloca na balança. Tá bom. Você não quer que tenha seus dados roubados? Não tem problema nenhum. Só que aí você fica sem jogar o jogo, entendeu? Ele te prende dessa maneira. Você aceita os termos ou não aceita os termos? É aquilo, né? Não é de graça, na real, né? Esses serviços, eles são prestados pra gente em troca de uma informação. E aí ele tem todo esse banco de dados que ele acaba coletando através desses serviços de graça. Mas aí eles utilizam pra outra coisa, certo? Não é que eles podem utilizar, entendeu? Então não existe uma... Podem e aí, mediante as intenções, eles usam, entendeu? Desde, sei lá, na rede social, por exemplo. Vou dar um dado pra vocês. O maior tempo de audiência nas redes sociais é ali no período entre 5, entre 5 da tarde até ali mais ou menos 9 da noite, 8 e meia da noite. Por quê? No Brasil, especificamente, e eu acredito que sim no mundo, eu vou dizer no Brasil que é onde eu tenho essa segurança de dados, porque eu vejo todo dia assim e tal, é quando a galera tá voltando pra casa e acessa a mídia mobile. Então tá no ônibus, acessa o Instagram, tá no ônibus, acessa o Facebook, acessa o Twitter, entendeu? E tá ali no celular, por quê? O Instagram, por exemplo, é uma rede de microtédio. Então você tá ali esperando um prato no restaurante, cara, a tua tendência é puxar o celular se você estiver sozinho e ver o Instagram. Ou se você estiver com outra pessoa, a tua tendência é, pelo menos, dar uma olhadinha ali e guardar o celular. Você perdeu esse inteirinho de espera. Você sempre tá utilizando aquilo. E é nesse momento que publicidade, informação vão te atingir, que é o pico de audiência. É incrível como dá um pico enorme de audiência orgânica no Facebook, no Instagram, no Twitter, entendeu? É, o que eu digo que eles utilizam esses dados é justamente pra fazer o marketing direcionado, né? Porque uma coisa é eu querer vender um tênis pra quem quer comprar uma camiseta. Agora, se eu souber todo mundo que está querendo um tênis e eu vou lá e coloco um anúncio de tênis pra essa pessoa, eu vou ter uma taxa de vendas maior, certo? Então a ideia seria essa. O Google e também as outras redes sociais, que a gente vai falar daqui a pouco, eles acabam pegando essas informações nossas e tentando sacar o que a gente tá querendo, que tipo de publicidade vai ser mais efetiva pra gente, certo? Eu acho que todo mundo aqui já passou por isso quando coloca, por exemplo, você quer comprar um tênis, você coloca lá no seu buscador o Tênis X e aí você entra em qualquer rede social, seja o Facebook ou o Twitter e vai estar o anúncio desse tênis em diversos outros sites, assim. Sim, é. Isso daí é uma coisa que é meio que fácil de reparar, mas demora pra gente reparar que aconteceu de fato. Esse dia eu tava procurando um saco de dormir, eu joguei no Mercado Livre, saco de dormir, tá, eu olhei e falei, não, muito caro, valeu. Depois eu, no próprio Facebook, na barrinha da direita ali, apareceu vários sacos de dormir e com preços melhores, né, que tem até um termo no marketing que é o retargeting, né, que eles fazem isso, né? Cara, o retargeting é muito doido porque a gente vai te redirecionando mensagens. A parada, na verdade, é o Big Data é uma coisa tão megalomaníaca, tão gigantesca, que a gente vai ficar só particionando a discussão, assim, com pequenos pontos, sabe? Daria um programa a partir. Tipo, assim, pra falar sobre isso. A parada de entrega de conteúdo baseado em retargeting, tipo assim, se você clicou no anúncio, ele vai te entregar vários. Net Shoes. Net Shoes é um caso clássico. Cara, se você clicasse há algum tempo, hoje eles já reviram isso porque eles estavam perdendo muito dinheiro, porque muita gente clicava no anúncio e ia embora, porque era um anúncio que ficava pipocando na sua tela, assim, freneticamente. Mas, cara, algum tempo, se você clicasse, sei lá, na camisa do Santos, no seu Facebook, cara, você chegava em casa, sua mãe, seu pai, seu cachorro, tava com a camisa do Santos, entendeu? Pra anunciar pra você que tem uma camisa do Santos, entendeu? Então, Big Data é todo esse fluxo de informação comportamental, demográfica, enfim, N coisas, que tem lá o registrinho no teu login lucasandrade.bio. Então, tipo, esse Big Data, só terminando essa parada do retarget, é tipo assim, quando você vê uma parada com um preço, aí você fala, não, não quero, e fecha a janela, aí isso também vai pro Big Data e te categoriza como, categoriza como alguém que já viu uma vez e não quis. Então, o que a gente faz pra isso? A gente pode oferecer a mesma coisa, só que com 10% de desconto ou frete grátis pra você ir cedendo, sabe? É meio que uma negociação que vai aparecendo pra você cada vez com mais facilidades até você, né, até ter uma taxa maior de aderência, até você, de fato, comprar aquilo. Mas também eu uso o retarget, por exemplo, na agência a gente usa o retarget também pra contar uma história completa. Por exemplo, eu tenho um vídeo de uma campanha que é o vídeo, a principal peça daquela minha campanha. Então, eu exibo aquele vídeo. Eu posso dizer que quem viu aquele vídeo até determinado ponto, eu posso oferecer uma outra peça, que às vezes, sei lá, é a historinha de uma câmera, que eu lido muito com isso. Ah, a historinha de uma câmera, tem uma mensagem mais emocional e tal. Só que a pessoa que viu até o final, eu quero que ela tente comprar a câmera. Então, eu vou entregar uma outra peça baseada naquele vídeo, só que mais relacionada ao conceito técnico da câmera, tá vendo, ó, o foco automático, ou a lente, ou o X específico. E aí, eu conto uma historinha pra pessoa. Eu saio daquela parada emocional, que eu tenho muita gente, vou pra uma parada mais racional, mais técnica, pra talvez tentar converter isso em venda. Eu só queria chamar atenção pra um ponto que o Diego tocou, que é uma coisa que a galera que sempre chama atenção quando eu falo, que eu sempre uso essa frase no episódio. Eu falo, nossa, isso daria um episódio inteiro. E você acabou de falar que daria um episódio inteiro sobre o Big Data, ou sobre os parâmetros, enfim. E acho legal a gente ter essa noção de que esse processamento em massa, esse Big Data que a gente chama, começou a crescer bastante a partir dos anos 2000, né? Que foi quando, por exemplo, tivemos o aumento de desenvolvimento de novas tecnologias. Então, a gente consegue hoje armazenar muito mais dados do que a gente conseguia há 17 anos atrás, há 20 anos atrás, processar esses dados de uma maneira muito mais rápida. Então, não é que a gente, não é que a internet nunca coletou esses dados, ela coletava. A diferença é que agora ela consegue coletar, processar e analisar com uma velocidade muito mais absurda. Muito mais absurda, e pra N intenções e N critérios, assim. São critérios, cara, muito detalhados, assim. Desde, eu quero atingir pessoas que procuram passagens para Cancun em tal dia. Eu consigo atingir, ter esse nível de filtro com o público. E eu determino um nicho, entendeu? Cara, e o legal é que isso é feito, assim, não vou dizer em tempo real, mas com uma velocidade muito grande, né? Muito grande. Porque você pega, que nem você falou agora, tem um milhão de parâmetros que você pode analisar. Então, o processador, o processamento consegue analisar tudo isso e muito rápido te dar essa resposta. Exato. Cara, tem um departamento dentro das agências de publicidade, e aqui eu estou falando de publicidade, mas veículos também utilizam esse critério, chama Business Intelligence. Ele geralmente é um departamento que fica dentro da... é uma divisão que fica dentro do departamento de mídia, que é quem entrega essa mensagem e geralmente monetiza isso, geralmente não, monetiza isso enquanto mensagem. E ele tem toda essa leitura, só que muito mais fechado relacionado à atualidade. marca, à tua campanha, ao que está acontecendo ao redor da tua marca e tal, mas tem um cara que lê esses dados, que fornece insight, assim, fornece ideia para quem está criando, para quem está planejando, para quem está fazendo outras coisas, baseado em experiência, tipo assim, gente, ó, 90 e... sei lá, 60% da nossa base é celular, base de fãs, sei lá, é celular. Vamos criar peças para celular. Então, esses dados geram a fazer, entendeu? Peça que você fala é uma publicidade, uma imagem, um vídeo. Sim, sim, mas eu, cara, o que a gente está falando aqui é relacionado ao mundo da comunicação em si, da informação, entendeu? Certo, pode ser uma notícia mesmo. Exato. Mas, cara, isso do Big Data e da leitura do Big Data, ele nasceu com uma boa intenção, boa intenção e acho que permanece, sim, que é nos fornecer uma internet personalizada, uma internet, não só uma internet, mas um universo de consumo de informação que nos interesse, que forme, que reforce opiniões e conceitos e conhecimentos que a gente já tem, que agregue em cima desses novos, esses conhecimentos que a gente gosta de consumir. Então, é uma coisa que é para formar teu mundo ali. Tem um autor chamado Marshall McLuhan, ele é de uma vertente que se chama Os Integrados, assim, dentro dos teóricos da comunicação. E ele fala disso, ah, isso é bom, isso é bom porque você personaliza a tua informação, você entrega, enquanto veículo, enquanto comunicólogo, você entrega uma mensagem muito mais filtrada, evita aquela coisa do jornal gigante com 180 páginas, não, você vai entregar a informação que o cara quer, entendeu? Ele não fala especificamente sobre isso, mas é mais ou menos o que ele pensa. E acho que isso que você falou dessa internet mais personalizada, de fato, é uma coisa que tem seu valor positivo, né? Porque, por exemplo, voltando ao nosso exemplo aqui de ciência que procuramos no Google, no caso. Tá lá, aproximadamente 79 milhões de resultados. Então, a internet hoje produz dados de uma quantidade que é inimaginável. Então, se esse buscador, se essa ferramenta, que nem o Google, no caso, que utilizamos, não pegar os que as pessoas mais clicam ou nos que têm maior relevância, a gente provavelmente nunca veria notícias que são mais clicáveis ou notícias que têm um impacto maior, porque senão a internet seria aleatória, assim, seria uma coisa louca. Você pesquisar em quase 80 milhões de sites, só a palavra ciência. O que ocorre aí é uma curadoria, né? Que a gente vai falar essa palavra. Que é uma curadoria na qual o algoritmo, eles acabam oferecendo o que ele acha que é melhor pra gente, baseado no nosso perfil. Então, ele vai falar assim, é tipo, antigamente pra gente, sei lá, alugar um filme, a gente ia na locadora e falava com o manequinho lá do balcão, falava o manequinho, seguinte, eu gosto de terror e gosto de humor. O que você acha legal levar pra esse fim de semana pra assistir com a namorada? Aí ele olha e pega essas três informações que ele sabe de você e fala, ó, acho que você vai gostar de Boneco Assassino 3, sei lá. Então, ele tem essas três informações e fez essa curadoria pra você. Agora, imagina hoje o Netflix, por exemplo, ele tem a sua Big Data, ele tem o tanto de likes que você deu. Você que na sua bolha, só um toque aí, você que na sua bolha lamentou o fim de Sense8, e todos os seus amigos lamentaram o fim de Sense8, pense se Sense8, tenta sair disso, era uma série que era assistida pelo grande público, pelo público que assiste Suits, pelo público que assiste Friends, por exemplo, que é uma série permanente quase no Netflix. Cara, Sense8 era uma série que tratava de assuntos extremamente polêmicos dentro de uma sociedade, dentro da nossa sociedade de convívio, né? Pode ser que pro Netflix não dava uma audiência suficiente, cara. Foi a segunda série, se eu não me engano, se eu não me engano, a confirmar, ou a primeira série, mais cara da história do Netflix. Caraca. Acho que tem The Crown. Acho que foi a segunda. The Crown se pá é a primeira. Aí vem Sense8, cara. Eles gravavam em muitos países, com muitos atores, com N cenas. Imagina levar uma equipe pra esses lugares. Vamos dar só aqui em fact-checking, que o Gohan já tá dando fact-checking pra nós. E The Get Down e Sense8 foram cancelados, entendeu? É nisso aí, entendeu, que a gente vai falar. Então, muita gente se surpreendeu com o fim de Sense8, mas, cara, tenta sair do teu universo de consumo de informação e pensar, cara, será que é uma série lucrativa pra Netflix, que é uma empresa? É bom lembrar que a Netflix não é uma agência de caridade, ela é uma empresa. Exatamente. Ela coloca lá, lucro e o quanto ela me custa e tudo. Vou falar, Sense8 pode falar de temas sociais, temas que sejam muito legais, mas eu não tô lucrando com ela, então tchau, tchau. Não só o lucro também não é um critério. Às vezes querem testar outras séries, mas eu tô levantando só um critério aqui, que é a audiência, entendeu? Do Netflix. Os thumbnails do Netflix também são pensados com base em Big Data. Eu vou dar um exemplo. Só pra explicar thumbnail? O que é thumbnail? Ah, thumbnail, desculpa. Thumbnail, gente. Thumbnail é aquela imagem, aquela foto que sugere o filme pra você. Sabe quando você tá no YouTube e do lado tem aqueles vídeos relacionados, todas aquelas imagenzinhas pequenininhas? É aquilo. São aquelas fotos que mostram o vídeo pra você. Boa. Her, por exemplo. Her é um filme que fala sobre a história de um cara que tem uma relação com um computador. Mas sabe qual era o thumbnail de Her? Era uma mulher, entendeu? Por quê? E era uma mulher que tem uma participação, uma atriz que tem uma participação até pequena no filme, que talvez não tenha relevância nenhuma pra ser um thumbnail de chamada. Só que é Her o nome do filme. Certo. Entendeu? Isso eu tô falando com base numa dedução de leitura de Big Data que o Netflix tende a fazer, entendeu? Bom, então só fechando essa analogia da locadora, então nada mais é do que o Netflix, ele coleta os nossos dados pra saber quais filmes, quais séries você mais gostou. E a partir daí ele te oferece na ordem que você acha que vai gostar mais. A gente pode fazer esse mesmo exercício que a gente fez aqui no Google e cada um nos seus computadores no próprio Netflix. Se você botar ação, clicar ação no Netflix de uma pessoa e no Netflix de outra pessoa, a ordem vai ser diferente. Aquelas coisas das estrelinhas do Netflix, ele mudou atualmente, né? E não foi por acaso, foi justamente por causa disso, né? Porque antes ele queria, ele queria através das estrelinhas que você põe, ver o tanto que você gosta daquele filme ou não para te oferecer futuramente. E não pra fazer uma média global, tipo, ah, esse filme aqui é o mais aceito dentro do Netflix. Não. Ele usa também, mas o principal é pra ele poder te oferecer isso. Mas as pessoas não estavam entendendo isso. Então, tipo, se você assistiu um filme, tipo, Sharknado da vida, aí você gostou muito porque ele é trash, porque ele é zoado. É um filme que é um furacão de tubarões. Mas você olha e fala, meu, esse filme não é bom. Mas eu gostei. Não é bom, mas assim, vou fazer a média e vou colocar duas estrelas, porque eu sei que ele não é bom. Mas não, o Netflix queria que você colocasse cinco estrelas, porque você gosta daquilo. Então é pra simplificar isso, por exemplo, que ele mudou o tipo de categorização. Por isso que agora é joinha pra cima ou joinha pra baixo. Gostou ou não gostou desse filme? Entendeu? Acho que uma coisa bem legal que o Lucas abordou e o Diego falou é que quando a gente falar, a Netflix ou o Facebook, enfim, qualquer um, coleta os seus dados, muitos dados, a Big Data. Estávamos conversando aqui antes de começar a gravar e o Diego falou que eles coletam tudo. Eles coletam o tempo que você fica assistindo na página. Fala aí um pouco mais, Diego. Se você pausa uma série... Se você pausa, se você sai... Tem alguns usuários mais... Isso acontece pra alguns usuários. Pra mim nunca aconteceu. Por isso eu sei que acontece pra alguns usuários. Quem pergunta lá se você está aí ainda... Porque você tem uma tendência a assistir vários episódios em sequência, entendeu? Aí ele pergunta se você está aí ainda e tal. Sério? É pra ver se você dorme? Pra ver se você está dormindo. Pra ver se você está ali. Pra ver se você está mostrando pra alguém, entendeu? Que era uma coisa, por exemplo, que aí com a internet veio, que é uma coisa que é talvez até um ponto da publicidade antiga, que é na TV, quando você faz a publicidade na TV, sei lá, você está exibindo alguma coisa na TV, você não sabe quantas pessoas estão no banheiro. Entendeu? Sim. E o Netflix, sei lá, dentro disso já pode saber se alguém está ali ou não, entendeu? É, meu filho, dormiu. Assistindo aqui. Está onde? Sobre o estudo dos thumbnails, tem uma matéria muito legal no Nexo, jornal Nexo na internet, que é nexojornal.com.br, tem uma matéria muito legal, quem disseca, o que o Netflix enxerga o thumbnail, é muito legal. Link no post. Link no post. Bom, acho que até agora conversamos bastante aqui sobre como que a internet consegue coletar todos esses nossos dados, e como o Lucas disse aqui, isso acaba deixando a nossa internet cada vez mais personalizada. Então, a internet que eu vejo não é a mesma internet que você que está me ouvindo vê. Isso tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. A gente aqui não quer começar a fazer uso de valores, mas acho que a gente podia abordar um pouco o que a gente conheceu como bolha social, a bolha da internet. Porque a partir do momento que você cria uma internet personalizada, você acaba restringindo certos conteúdos para determinadas pessoas. Então, se eu só vejo algum tipo de resultado, o Lucas, o Diego, o Gollum, vem cada um um tipo de resultado, a gente está cada vez se fechando mais nessa coisa que a gente chama de bolha, e está vendo a internet que era uma coisa que era para ligar o mundo, e todo mundo se comunicar, e a gente vê diferentes opiniões e diferentes notícias, e a gente está vendo que cada um acaba vendo a mesma coisa. É, então, acho que o maior exemplo disso é o Facebook, né? O que ele faz? O que está por trás desses likes que a gente dá, curtida, compartilhamento e comentário? Nem comentário, acho que nem tanto, né? Comentário. Também? Muito, muito. Beleza. O que está por trás disso? Eles acabam... O grande garoto, o Mark Zuckerberg, que está com seus 32 anos, né? 33. 33? Já? 33. Então ele nem é mais prodígio. Beleza. Ele coleta esses dados, o que você curte, qual é a segmentação mais ou menos dos assuntos que você curte, e também as pessoas que você curte mais. Então essas pessoas, elas vão aparecer com mais frequência na sua timeline. Então, você acaba fechando um pouco mais o escopo de assuntos pelos quais vai aparecer na sua timeline. Então se seu amigo, ele posta muito sobre isso, você tem um grupo de amigos que gosta de, sei lá, hambúrguer. Aí essa galera, ela posta muito sobre isso, e você dá muitos likes sobre isso, essa galera vai começar cada vez mais nichada do ponto de, na sua timeline, aparecer menos vegetais do que hambúrguer. Você poderia ter usado o exemplo, por exemplo, ao invés de hambúrguer, de sanduíche de mortadela, ou então, sei lá, de coxinhas. Ops. Já vamos chegar em política, daqui a pouco. Então, o que acontece é, o Facebook, ele faz essa curadoria de quais pessoas você gosta mais, e quais tipos de assuntos dentro daquelas pessoas. Então o que acontece, ele acaba deixando uma certa invisibilidade para certos posts de certos amigos seus, ainda que você seja amigo dessa pessoa. Não é, a ordem que aparece na sua timeline, não é por acaso, é baseada bastante nisso. Então, isso acaba tendo alguns, alguns prós e alguns contras, né? Sim. Essa parada que o Lucas falou, do amigo, é só ver aqueles vídeos que o Facebook te oferece, tipo assim, dia da amizade, quais são os amigos que estão ali dentro, que estão ali dentro daquele vídeo? São os amigos que você mais interage. São os amigos que você mais curte, são os amigos que você mais comenta, mais conversa no inbox, entendeu? Se você entrar agora, agora, no teu Facebook, e for na parte de amigos, a ordem de amigos que vai aparecer, se não for a ordem alfabética, se você estabelecer esses critérios, se eu não me engano, que dá para estabelecer, a ordem de aparição dos amigos, são os amigos que você mais interage, até os que você menos interage. E quando você procura, por exemplo, eu e o Diego, a gente não se tem no Facebook, se eu te adicionar agora, antes de te adicionar, se eu colocar amigos, provavelmente vai aparecer os amigos primeiros, que a gente tem em comum, e segundo pessoas que a gente poderia interagir em comum também. Exato, exato. Então, o Facebook, ele é um Facebook, vamos falar de Facebook especificamente, que eu acho que é até bom, porque a gente consegue tangibilizar um pouco mais. Ele é um, cara, ele é um Big Data gigante, um leitor de Big Data, e um oferecedor de informação, mas ela é nessa Big Data. Porque, cara, se o Facebook fosse distribuir na sua timeline, todos os conteúdos de amigos, marcas e veículos que você curte, ia virar um pandemônio, na sua timeline. Então, ele faz essa curadoria, entendeu? E te entrega os conteúdos ali, para você ter uma leitura minimamente inteligível daquilo. Inclusive, não só conteúdos de propaganda, mas também, agora, conteúdos de, é, jornalísticos, né? Notícias. Tudo que você gosta. Isso é importante que você disse, o Facebook, ele valoriza conteúdo. De anos para cá, o Facebook tem valorizado conteúdo, porque marcas, cara, ficam jogando, 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 patrocinando muito dinheiro, e aí ia ficar bombando. Eles falam, cara, esperem aí. Então, o que ele fez para a marca? Ele derrubou o conteúdo orgânico, ele falou assim, se você não investir dinheiro, você vai ter um alcance, sei lá, de 0,09. Conteúdo orgânico é o que você alcança? Não investe dinheiro, conteúdo orgânico é o que você, dentro do Facebook, isso dentro de um mercado publicitário, de comunicação, orgânico é aquilo que você não investe dinheiro, vai pelo teu potencial de fã, entendeu? Mas, ele derrubou o conteúdo orgânico para a marca, diz que você vai ter um alcance menor, se você quiser alcançar as pessoas, beleza, invista dinheiro, porque eu também sou uma empresa, lucro com publicidade, mas, eu vou valorizar conteúdo. Então, eu vou ver, as pessoas estão interagindo como? Com essa peça sua aqui, menos? E mais com aquela? Então, eu vou valorizar aquela. Enquanto distribuição, tem N critérios, claro que o dinheiro pesa muito, mas tem N critérios. Então, o Facebook valoriza conteúdo, e esse conteúdo, ainda faz uma curadoria para você. Então, se você tem um perfil, digamos, é um cara que gosta de esportes, é um cara que gosta de, esportes mais radicais, é um cara que curte, a página da Red Bull, então, ele vai te entregar muitos conteúdos relacionados a ela, entendeu? Porque você é um cara que faz isso, só que isso tem um revés, que é, como o Facebook personaliza, a gente fecha, sem, entre muitas aspas, sem querer, dentro de um universo que você consome. Não te, te, fornece informações contraditórias, e conteúdos contraditórios a quem, porque a gente acha que vai te chatear, entendeu? E qual é o problema de ser chateado, né? Aí, tem muita gente que fala assim, meu, de fato, assim, eu quero abrir o meu Facebook, quero abrir o meu Google, quero ver conteúdos que me interessam, eu não quero jogar ciência, e aparecer ciências sociais, eu quero aparecer ciências biológicas, só no meu conteúdo, no meu Google. Qual é o problema disso, né? Acho que não é questão de ser um problema, é questão de que, por exemplo, o Google, ou qualquer ferramenta de pesquisa, ele está naquela tentativa, e eu, assim, vamos dizer, há um tempo atrás, a gente lançou um episódio de astrologia, e aí, para fazer o episódio, eu procurei muita astrologia, só que não um conteúdo que eu consumo. Então, depois que eu terminei o episódio, durante uns dois dias, ainda continua a aparecer a astrologia, muito, assim, de notícias e tal, só que eu não gosto, assim, não o conteúdo que eu consumo, e aí, acho que não interagir mais, chegou um momento que parou. Então, acho que isso tem um pouco a ver com nós, assim, conosco. Você pensa assim, ah, é legal conhecer o novo, conhecer outras opiniões, mas o quanto a gente está aberto a essas opiniões, sabe? Porque, por exemplo, você pode, o Google pode bater e me mostrar o quanto de astrologia que quiser, que, sei lá, eu não vou consumir, não é uma coisa que eu gosto. Então, talvez, além da ferramenta ajudar com que a gente não consuma, nós mesmos não consumimos. Quantos aqui não tem aquele tio que tem aquela opinião política divergente, e você lê a primeira, lê a segunda, chegou um momento que você fala, cara, não quero mais ouvir sua opinião, assim, porque você sabe que a opinião dele é aquela, você sabe que a sua opinião é aquela, você sabe que, sei lá, tem esportes que eu não gosto, ou tem coisas que eu não gosto, e não adianta, você pode martelar isso na minha cabeça, que simplesmente eu não vou gostar. Só que eu posso, nesse caso, e aí eu acho que eu vou puxar a sardinha para o lado da ciência da comunicação, eu posso trabalhar a mensagem para você, por conta, nesse caso. Eu vi que você consumiu astrologia, talvez com um aspecto mais técnico, mais acadêmico, talvez, não muito artigo e tal, artigo sobre astrologia. Bem desmentindo. Mas enfim, você consumiu com esse viés, mais informativo, e você parou de consumir. Eu posso mudar a mensagem e trazer... Não, não, um tom mais de curiosidade para você, relacionado à mensagem de astrologia. Por exemplo, veja que signos são mais polêmicos com os amigos do... Desculpa te interromper, cara, mas eu mostrei para o Marques, inclusive, esses dias, eu estava no meu Facebook, e apareceu uma página que eu curto, que chama Pagode nos 90, e aí ela postou um vídeo assim, veja qual o signo de cada música do Raça Negra. Nossa! Eu falei, meu Deus, como que isso foi parar na minha timeline? Pode ter cruzado informação. Mas eu posso trazer com essa roupa mais amigável, sabe? Aliás... Posso trazer com esse critério de... Você vai estar consumindo astrologia, só que por um outro... Só que com músicas do Raça Negra, que é muito mais legal. Entendeu? Queria puxar um ponto aqui, que o Lucas acabou de comentar, que ele fala muito, falou algoritmo, algoritmo, e foi uma coisa que não explicamos ainda, não conversamos um pouco. Porque falamos assim, ah, legal, a internet consegue gerar um milhão de informações, é o Big Data, é todas as informações que elas são geradas. Essas informações permitem com que a gente crie bolhas e personalize essa internet. Legal, mas qual é a ferramenta que faz essa personalização? Porque o computador, querendo ele, ele é burro. A gente que programa o computador, a gente que coloca equações e algoritmos, caminhos para o computador falar assim, se isso acontecer, faça isso. Pegue esses dados e analise dessa forma. Então, quem programa o computador somos nós, através disso que a gente chama de algoritmo. Você queria explicar um pouco mais o que é esse algoritmo, Diego? Cara, o algoritmo basicamente é uma receita, que é mesmo, acho que relacionado ao termo algoritmo em si, é uma receita de leitura dos dados. Eu tenho aquele ferramental, eu tenho aqueles elementos, perdão, que são os dados, eu estabeleço uma receita para a leitura daqueles dados, logo eu tenho um produto no fim daquele cálculo, que é como eu vou distribuir informação, que público é esse, quem é esse cara, eu posso entregar isso para ele ou não. Então, tem vários robozinhos com vários algoritmos, sempre fazendo esse cálculo, e é o algoritmo, é essa ferramenta que os veículos, que os portais, que a internet em si usa, para mensurar e aferir, juízo de valor, entre aspas, com relação ao que você está consumindo. Então, vamos supor, a pessoa, ela deu like na página de um lápis de cor, logo, aí o algoritmo, se ela deu like nessa página de lápis de cor, logo, ela deve gostar de desenhar. Então, eu vou oferecer um lápis de cor e pincel para ela. Então, esse é um exemplo muito chulo de algoritmo. Esse ano de logo, de A, B, logo, C, mas, cara, é muito complexo. É extremamente complexo. Exato. E utiliza, assim, dados de várias pessoas. O Lucas foi comprar um lápis de cor, e logo depois ele viu o item X. O Gollum foi comprar um lápis de cor, logo depois ele viu o item Y. O Arnone foi comprar um lápis de cor, e viu o item X. E ele começa a ver dados, não só individuais, como coletivos. Exato. tantos X% de pessoas que depois que viram o produto X, viram o produto Y. Daqui para frente, toda vez que alguém for ver o produto X, provavelmente eu vou jogar o produto Y. Mais do que isso, também começa a criar novos consumidores, baseados nessa, consumidores de informação e produtos, baseados nesse padrão. Porque eu já vi lá atrás que o Gollum, que o Lucas, consumiram o X e tal. Então, logo, todas as pessoas que consumirem esse lápis de cor, que foi o que os dois compraram, eu vou entregar o X. e a pessoa não procurou. Então, você entende? É mais do que só registrar. É entregar novos conteúdos e criar novos padrões com base nisso. É, eles testam, né? Meu, eles estão fazendo uma ciência assim a todo momento, né? Todo momento. Testando, ofereci isso, não quis. Então, bota no algoritmo que geralmente as pessoas não querem essa parada. Então, vamos oferecer outra coisa. E assim vai indo, vai criando data em cima de data, né? Eu tenho aqui um exemplo que já testaram também com o apoio do Facebook, como que a Bíblia, Big Data pode influenciar emocionalmente as pessoas também. E cara, ele já começa a explodir as mentes. Isso é um estudo que aconteceu de um cara chamado Adam Kramer em 2012. Ele pegou 689 mil pessoas, usuários do Facebook, o Facebook autorizou isso. Metade dessa galera, ele fez a curadoria dos posts, na qual só apareceriam para essas pessoas posts felizes, né? emocionalmente felizes, assim. Só um parêntese, o Facebook permitiu e você permitiu que o Facebook fez a ciência quando você clicou em autoriza que o Facebook faça isso. Também deu a importância de ganhar para uma parada de... Exatamente. Beleza. E aí ele pegou essa galera, esses 689 mil pessoas, aí metade ele só, ele fez a curadoria para só aparecer notícias e postagens felizes para as pessoas. E na outra metade dessas pessoas, ele só colocou mensagens não felizes, ou neutras, ou negativistas, porque o Facebook sabe através daquelas emoçõezinhas lá, se está feliz, sentindo-se feliz, sentindo-se triste. Então metade da galera só via postagens felizes e metade só via postagens tristes. E o resultado é que, consequentemente, quem estava vendo só postagens felizes produziu mensagens felizes também. E quem estava vendo mensagens tristes produziram mensagens tristes. A gente pode dizer que através da manipulação daquilo que você vê, você pode alterar o sentimento da pessoa. Tudo bem que, será que a pessoa que está postando que está feliz, ela realmente está feliz? A gente não sabe, mas isso é um grande indício de que a grande maioria das pessoas foram influenciadas pelas postagens que ela viu no Facebook. É muito louco você falar assim, mano, como que o Facebook é uma rede social? Está dentro do computador, a internet é gigante. Mas, assim, se você pensar que no Brasil 50% dos brasileiros têm acesso à internet. E desses 50%, 67% eles se informam prioritariamente pelo Facebook ou por redes sociais. Ou seja, cerca de 30% do Brasil só vê notícias através do Facebook. É muito fácil, é uma curadoria que está aí. É super rápido, assim. Você tem acesso a um maior número de informação, é tipo a primeira página do jornal. Exato. Assim, você está lá todo dia, você está lá todo dia e, assim, há um ano atrás, mais ou menos, o Facebook, ele facilitou para que os grandes meios de comunicações postem textos jornalísticos no Facebook, porque no Facebook é mais rápido para carregar as notícias do que se você tentar carregar a notícia pelo portal, seja do Globo, seja de outra coisa, demora mais se você não for pelo Facebook. E aí o Facebook acabou de estar atraindo os produtores de conteúdo para dentro dele, ou seja, até isso ele faz a curadoria. Então, pensa que 30% dos brasileiros estão propensos a essas, vamos dizer, manipulações emocionais. É meio teoria da conspiração, isso, mas, assim, a gente está se embasando em alguns dados isso daqui, né? Também, a gente acha que é só no Brasil, mas a gente também, nos Estados Unidos, 160 milhões das pessoas dos Estados Unidos, que é quase metade da população dos Estados Unidos, elas têm o Facebook e um terço deles também só se informam através do Facebook. Então, isso ocorre também em outros países, não só no Brasil. E o Lucas acabou de dar esse dado um dia depois de sair a notícia de que o Facebook alcançou 2 bilhões de pessoas mensais. Isso é forte, cara. Assim, forte, assustador, né? Não, pensa, o mundo tem 7 bilhões e 2 bilhões estão no Facebook. E, assim, a tendência é só aumentar. Ah, e essa tecnologia do Facebook que abre a página mais rápido, ela já está sendo implementada por outro serviço também. O Google já tem. Tipo, ele já, você clica lá no resultado da pesquisa e ele já abre a... Isso é mais rápido no mobile, né? No desktop não faz diferença. Cara, se você tem um Chrome e você abre o Gmail aí é mais rápido. Sim, é a facilitação que ele tem para você estar dentro da internet, né? E aí Agora eu acho que é legal a gente falar sobre o que gera isso. O que a gente chama de bolha? A gente chama de bolha, é... Ele vai te entregar conteúdos personalizados as redes sociais, a internet em si vai te entregar conteúdos personalizados e... Informação não é conhecimento, mas é um critério para você estabelecer conhecimento. E se você só se informa das mesmas fontes, dos mesmos lugares, com as mesmas opiniões, você vai ter uma tendência muito alta a ter uma opinião enviesada com relação a isso. Com relação a... Enfim, política, com relação a... N coisas que... que você pode estabelecer juízo de valor na sua vida. Que eu acho que todo mundo tem percebido um aumento da polarização, e digo isso na sociedade brasileira e na internet, de opiniões das pessoas no cotidiano com relação a N coisas. Política, sociedade, região, enfim, N coisas. e essas opiniões estão... Têm se polarizado muito mais por conta... E aí eu estou só levantando uma lebre aqui, com base no Instituto Diego de Pesquisa, que é muito por conta da internet. Eu acredito que muito por conta disso, porque é onde as pessoas tendem a se informar de uma forma mais substancial hoje em dia. Dentro aqui, São Paulo, nossa vida aqui, né? É... E... Tem alguns estudos que... que... que tarimban isso, que marcam isso, que é, por exemplo, tem um estudo de uma instituição chamada Peer Research Center, que fez um estudo com pessoas que se posicionam de forma liberal, meio a meio, ou conservadora nos Estados Unidos. E ela pegou dados que são de 1994. Então, em 1994, 49% dessas pessoas que eram dessas pessoas entrevistadas se declaravam meio a meio. Ah, coisas concordam com conservadores, coisas concordam com liberais. em... Já em 2014, esse número caiu pra 39%, só que ao mesmo tempo os extremos começaram a se fortalecer. E aí, a gente pode levantar uma série de coisas, acontecimentos no mundo, radicalização de opiniões, mas também de como as pessoas tendem a se informar e se fechar na sua opinião pra se estabelecer como ser também, pra se identificar. Olha, eu tenho X opinião e me identifico assim. e isso também tem aumentado o fornecimento de opinião das pessoas. As pessoas querem dar mais opiniões, entendeu? E opiniões baseadas no conhecimento delas. Acho que o Lucas tem um estudo também baseado nisso. A gente se pergunta muito, né? Tipo, até que ponto eu não ouvir só opiniões que eu gosto? Não me ajuda a ter mais argumentações sobre aquilo que eu tô afirmando, né? Então, tem um estudo que ocorreu na... A gente vai linkar aí também, na Harvard Magazine e também o Nexo fez um estudo, fez uma matéria sobre esse estudo, que é um cientista chamado Cass Sustain, que ele levantou uma galera lá de Colorado, que é mais ou menos no centro dos Estados Unidos, juntou dois grupos de pessoas, assim, acho que o número era 300 de cada, mais ou menos. Um grupo dessas pessoas, ela tinha um pensamento mais progressista, assim, mais voltado pro valorização da vida, igualdade social e etc. E outro grupo era um grupo mais conservador. E aí, ele primeiro entrevistou cada um desses grupos e tirou mais ou menos uma média da opinião que essas galera, que esse pessoal tinha, sobre três assuntos básicos. Quais são esses três assuntos? Um é sobre as mudanças climáticas globais, o outro era sobre a união homoafetiva, união estável entre pessoas homoafetivas, e o outro era sobre movimentos afirmativos, tipo, movimentos LGBT, de consciência negra e etc. Levantou a opinião desses dois grupões, vai, o grupão conservador, o grupão mais liberal. E aí, ele via que, dentro dos liberais, tinham pessoas que, por exemplo, eram mais a favor de diminuir o número de gases que iam para o efeito estufa, mas, espera lá, vamos analisar, vamos ver qual o custo disso tudo e tudo mais. Eles eram mais no meio termo. E também, as pessoas que eram mais conservadoras, elas, em relação a, por exemplo, a união homoafetiva, eles também eram mais, oh, pera lá, vamos ver, depende. Nem todo mundo era totalmente contra a união homoafetiva. E aí, depois disso, aí, beleza, ele levantou esses dados, aí depois ele começou a fazer grupos de debate desses dois grupos, né? Tipo, separado. Um grupo, os grupos liberais conversavam só sobre isso, esses três temas, e o grupo dos conservadores conversaram só sobre esses três temas durante muito tempo. E aí, depois, esse pesquisador foi lá e entrevistou de novo essas pessoas. E o que ele concluiu? Que se você discute com pessoas que concordam mais com você, mais polarizado vai ser seu discurso. Então, as pessoas, agora, elas não tinham, diminuiu o número de pessoas que tinham a ideia de meio termo, meio pera lá, vamos conversar. Ou seja, menos empáticas. Para os dois lados, sabe? Então, começa a ter uma identidade de grupo, né? A opinião começa a te definir enquanto ser existente. Ah, e seres humanos são seres sociais, né? Se você está num lugar e as pessoas confirmam a sua visão de mundo, confirmam o que você acha, nossa, estou patrão. Exatamente. Exatamente. Então, qual é o paralelo que a gente faz isso com as redes sociais? Mais do que redes sociais, toda a informação. Boa, exatamente. Gente, a gente está falando desses algoritmos, mas não é só o Facebook. O Twitter, o Instagram, o Washington Post, o Huffington Post. Para onde você correr, tem. A gente fala do New York. Blackstar, o Bingo, o Yahoo, qualquer ferramenta de pesquisa que você utilizar. Até o Netflix, o Spotify, eles fazem esse tipo de coisa. Então, a gente acaba se fechando nessas coisas, nesses grupos de opiniões, que a gente chama aqui de bolha. E aí, você vai, por exemplo, posta lá no seu Facebook. Aí você vai lá e posta na sua timeline. Fora petistas, sei lá. E aí você, você jogou lá. Mas, como o seu público já está dentro da bolha de opinião, que geralmente vão concordar mais com você, você recebe, meu, 50, 60 likes, você fala, mano, estourei, moleque, eu estou o quê? Certo. ninguém me mandou eu me ferrar ou se mandou, foi lá e me bloqueou logo em seguida. E aí já segmentou ainda mais na nossa bolha. E aí você tem essas confirmações daquilo que você falou. Você fica mais convicto daquilo que você falou. E aí faz um paralelo com esse estudo de Harvard que eu falei para vocês. Você está dentro da sua bolha e você começa a ficar mais polarizado para aquilo que você fala, a sua opinião. Não à toa, uma das coisas que as pessoas menos interagem ou menos gostam na internet, pelo menos a galera da nossa faixa etária que a gente conversa, é o grupo da família. Porque no grupo da família você está exposto a vários tipos de opiniões de pessoas de diferentes faixas etárias. E o contraditório cansa, assim. Seria cansa a palavra? Não seria irrita a palavra? Cansa no sentido de gasto energético, assim. Isso. No sentido de você tem que pensar muito e você tem que ouvir opiniões diferentes e você tem que sair do seu conformismo, assim. Então, isso cansa. Acho que isso tem a ver com todo um histórico e um desenvolvimento da nossa sociedade nos últimos tempos, assim. Tem um podcast que eu ouço bastante que é o Braincast e eles fizeram um episódio que eu achei muito bom que é... Nós vivemos na época das hipérboles. Hoje em dia ninguém tem uma meia opinião. É todo mundo ou oito ou oitenta. Se esse não for o melhor filme da história, se esse não for o melhor político da história, se esse não for o melhor podcast da história, ninguém vai. Por isso que clickbait faz tanto sucesso. Você vende uma coisa que é ou melhor ou o pior é a área dos extremos. Tudo tem que ser hiperbólico na nossa sociedade. E isso tem a ver tanto com rede social que pode amplificar isso, mas como a gente vem desenvolvendo isso também. E hoje tem muita gente que produz informação. Então, se está todo mundo falando, eu tenho que gritar para que o meu veículo apareça, para que minha informação apareça. Só que aí o outro percebe que tem que gritar também e quando todo mundo começa a gritar, eu tenho que gritar cada vez mais alto e aí vem hipérbole. Vem o melhor filme de toda a história. E sabe o que isso pode gerar também? E gera uma tendência de comportamento, né gente? Porque a gente consome essa informação. Isso gera também o que a gente discutiu no episódio de fake news, que é o episódio número... 14, se está na internet, é verdade. Exatamente. Imagina, uma notícia muito ponderada, aquela pessoa que pesquisou e teve uma notícia meio termo ali, ela não vai gerar tanto compartilhamento, tanta curtida. Agora, se o cara inventa alguma teoria da conspiração muito grande, de alguma notícia muito absurda, falsa, ela tem uma tendência muito maior de ser compartilhada e ser vista pelas pessoas. Cara, isso acaba gerando, essas bolhas acabam gerando esse outro subproduto que são as notícias falsas, que está sendo uma preocupação global, né? Como a gente discutiu lá no episódio 14. Incrível. Esse é um incrível assustador. O cara que banizou a nossa discussão que é o Annie Pariser, que ele fez um estudo e escreveu um livro sobre isso, tem vídeo no TEDx, quem quiser ver também acho que vai ter o linkzinho no post, que é um livro chamado O Filtro Invisível, o que a internet está escondendo de você. Ele fez um estudo e estabeleceu esse conceito de filtro bolha. Foi ele que popularizou esse nome bolha, né? Que trouxe, e ele traz isso de uma forma estruturada, embasada, se você quiser ler vários lugares aí com livro, mas eu queria trazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham, e aí é uma coisa que eu acho, que eu acho que a bolha entre Marshall e Michael vai se mexer no túmulo agora, mas eu acho que ela aliena no fim das contas com relação à informação e entra em contradição com aquilo que a internet propôs. Nossa, muito louco isso. Eu tenho medo. Enquanto abertura de informação e debate, eu tenho acesso a tudo. Não, você não tem acesso a tudo, você tem acesso a aquilo que você consome, porque tem alguém que te entrega isso. Vocês já acham que isso, eu acho que isso entra em contradição com a possibilidade do, elimina a possibilidade do contraditório, de você ter uma opinião contrária sua pra te fazer refletir, entendeu? Pra te fazer enxergar. É, porque é muito louco, quando a internet veio, a gente falou assim, agora todo mundo vai ser extremamente consciente, a gente vai ver notícias de todos os lugares e todo mundo tem, vai ter acesso a produção de conteúdo e todo mundo vai consumir esses conteúdos. Beleza, é isso, né? No começo da internet, mas aí começaram essas pequenas segmentações, será que a gente tá tendo acesso? Assim, acesso a gente tem, mas será que a gente tá acessando todo tipo de notícia? Então, é que eu falei um pouco no começo do episódio, a internet surgiu como algo que iria globalizar, iria ligar todo mundo e ela, a gente discutiu aqui no episódio que ela tá ligando poucas coisas ou poucas pessoas a poucos lugares. Nossa, velho, é muito triste isso, né, velho? Nesse vídeo do Ted que a gente vai linkar, o L Pariser, ele acaba, ele fala uma coisa que eu achei incrível, assim, tipo, que se a gente ver a internet como ela tá hoje, pelo menos olhar por essa bolha mais, do modo mais bolha possível, talvez ela, ela seja menos democrática do que você ver uma televisão, um rádio ou ver um jornal, o físico mesmo. Porque pode ser que, porque a democracia, ela precede que você tenha todo tipo de informação ali pra você. Pra tomar um critério com base naquilo, né? Exatamente, mas será que tá ocorrendo essa coisa? Então, se você tá lendo uma notícia no jornal, a possibilidade de você ver uma notícia que você não escolheu ver, que não está no seu, na sua bolha de assuntos, é maior do que se você ver notícias pela internet. Porque, se você abre uma página, você pode ver uma foto ou uma manchete que, de repente, te interessa, não é do seu assunto, não é do seu interesse, mas você dá uma lida ali, aí lê um parágrafo e, porra, eu já sou uma pessoa melhor porque eu sei essa coisa diferente. E pode ser que esse princípio não ocorra na internet. Mas mesmo na internet você pode se propor a esse... Sim, pode. Depende de como. Diversas fontes, né? Exato. Mas não sei, eu acho que também é o que você tinha falado. O quanto você, como pessoa, como consumidor daquilo, mesmo lendo um jornal, vai ler e aceitar aquela outra coisa. Às vezes você ignora, a gente é assim, a gente é enviesado, a gente vai ler o que interessa a gente, entendeu? E eu fiquei pensando, quando a gente estava discutindo isso, o quanto isso, o quanto a bolha não é natural da gente, a gente ficar nessa bolha, mesmo independente da internet, isso aconteceria, cara. Porque mesmo que você leia um jornal que tenha vários tipos de artigos e opiniões diferentes, você só vai ler completo aquele artigo que te interessa, ou aquele que não te interessa você vai só escanear ou... Não, e às vezes você não vai nem ler. Você vai num médico lá, você está na sala de espera, tem 15 revistas disponíveis, você vai pegar aquela que você sabe que tem artigos, que tem pessoas que têm opinião mais parecida com a sua. Assim, sei lá, eu, por exemplo, não vou pegar determinadas revistas. A gente já está acostumado a isso. Então, eu acho que, por exemplo, você falou agora, a televisão talvez seja um pouco mais democrática. Não sei se a televisão é mais democrática, se não, sei lá, você liga numa grande emissora de televisão, você vai consumir o que aquela emissora quer que você consuma da mesma maneira. E aí você fala assim, pode ser uma opinião contraditória sua. Aí eu vou lá, troco de canal e vou para o canal do esporte ou o canal da emissora que eu sei que é a mesma coisa que eu. A internet continua sendo mais democrática nesse ponto, porque existem mais produtores de conteúdo. Então, na televisão, você está assistindo um canal, é um produtor de conteúdo, você só consome a opinião daquele produtor. E é unilateral, você só recebe. Exatamente. Eu digo isso só no formato TV, né? Sem o celular, você só recebe, né? E você recebe a hora que eles querem também, né? Na internet, você pode pesquisar sobre, sei lá, transgênicos a qualquer momento ou a qualquer lugar. Às vezes, na televisão, você não vai achar transgênicos, você vai achar um documentário que vai passar domingo quatro da manhã. É, mas o que eu questiono muito é se de fato a gente está procurando essas... Está rolando esse embate de ideias que a internet teoricamente deveria promover, sabe? É porque não é a internet que promove, é você que promove, nesse caso, entre muitas partes. A internet é uma ferramenta que você usa. Ela te oferece o conteúdo. Só que acontece, uma vez que você tem a consciência de que, cara, eu acho que para esse elemento aqui é importante buscar um contraditório, ou é importante pelo menos ouvir o contraditório. Então, que vai desde o seu amiguinho que fica gritando lá na timeline, você fala, por que esse amiguinho está gritando desse jeito na minha timeline dizendo para eu ir para Cuba? Ou dizendo para eu, sabe, vestir minha... Camisa do Brasil. É, ou com a minha camisa do Brasil ir para Paulista, entendeu? Botando patinhos na minha timeline. Por quê? Ali você tem a possibilidade também de ir lá e clicar e saber por quê. Exatamente, exatamente. E talvez esteja aí a possibilidade do contraditório, sabe, de você se abrir, porque eu acho que é super importante, cara, que é um sentimento humano em si, que é a empatia da parada e tentar se abrir para opiniões que não... Por mais que doa, por mais que seja toda essa coisa, se abrir para novos conceitos, inclusive para a possibilidade de você estar errado em determinados pontos, o que é muito importante. Para você se... Putz, mas, cara, eu acho que se eu abro meu computador e tenho notícias, filmes, tudo relacionado às coisas que eu acredito, quão... Eu vou sair do meu lugar de conforto? É, com o estimulado que eu vou estar a ouvir opiniões de outras pessoas, sendo que eu só vejo isso. Aí é o cabo de guerra, né? É você ou a internet que vai te oferecer? É, é muito louco isso. A gente quer docinha, a gente quer aquela coisinha mais fácil, realmente. Mas eu tenho a impressão que se a gente só se seguir pela... que é mais fácil, a tendência é a gente se fechar às nossas bolhas. Mas a gente tem atitudes, tem coisas, ativamente, que a gente pode fazer, que a gente pode buscar na internet para diminuir essa influência da bolha na nossa opinião política, nas nossas emoções, ou até expandir a nossa bolha, a nossa bolha agregar várias outras bolhas, né? Tem maneiras ativas para a gente fazer isso. Bom, então agora só fazendo um breve resumo do que foi falado nesse episódio. Começamos falando um pouco da Big Data, né? O que é esse monte de informações que são geradas na internet e que são analisadas em tempo real ou mais rápido ou mais perto disso e são utilizadas por diversos sites, diversas ferramentas na internet para criar o que a gente discutiu também um pouco que é essas bolhas, né? Porque a internet a gente tinha essa falsa sensação de que ela é uma coisa universal e a gente foi discutindo que são criadas pequenas internets personalizadas e acaba fechando a gente numa bolha. Acabamos discutindo alguns pontos positivos e pontos negativos tanto de criar, de analisar toda essa Big Data como dessa criação de bolhas, né? Como eu disse no começo do episódio e o Diego também citou um pouco, a gente não quer criar juízo de valores e falar isso é totalmente bom, isso é totalmente ruim. Mas a gente quer aqui dizer que tem pontos positivos e pontos negativos que a gente poderia utilizar. Mas, já que a gente estava num tom um pouco mais pessimista nesse último bloco aqui, dizendo o quanto a bolha pode estar um pouco atrapalhando as nossas relações sociais e a nossa vida, a gente podia comentar um pouco então do que fazer para tentar não entrar ou evitar essa bolha ou como mesmo o Lucas gosta de falar, expandir essa bolha, para que a nossa bolha consiga captar novas bolhas. Exato. Essas recomendações são muito baseadas, tem uma matéria do Tecmundo e eu vou trazer também algumas outras baseadas em experiências também lidando com internet, esses conteúdos digitais todos manipuladores loucos. Mas, cara, o importante é não deixe de seguir todas as pessoas que discordam de você. Eu não bloqueio ninguém. A gente tem um comportamento, tem uma tendência a falar assim, cara, falam muita groselha, é chão, filho. Você gosta de vôlei? Segura esse bloqueio. É assim, entendeu? É, cara, gritou petralha, gritou coxinha, gritou, enfim, N coisas, não precisa excluir aquela pessoa da tua timeline. Deixa ela ir, o Facebook vai entender, enfim, vai te oferecer menos conteúdo, mas se você exclui essa pessoa e ela tem uma opinião, porque ela também tem um perfil, então o Facebook vai falar assim, Facebook, a internet, tá? Estou falando internet. Ah, o Diego excluiu o Lucas, o Lucas pensa assim, logo o Diego não quer consumir conteúdos assim. Isso numa análise cartesiana, sabe? De pensam algo existo, muito básica. Mas, enfim, estabelece esses critérios. Então, tente ouvir. Vocês tentam ouvir os amiguinhos de vocês? Vocês excluiam os amiguinhos de vocês? Eu não gosto de bloquear justamente por causa disso, mas querendo ou não, meus likes acabam mostrando mais, tipo, quem que eu gosto mais, né? Vamos tentar não excluir mais e tentar discutir mais, né? Comentar mais algumas coisas. Tentar ouvir os amiguinhos. Sim. E assim, eu já passo pra uma indicação fora do mundo digital. formem mais espaços de convivência de opiniões diferenciadas, sabe? Tente ser mais empático à opinião do colega e da... Sabe aquela coisa do almoço de jantar que dá vontade de... Almoço de jantar. O almoço de família que dá vontade de... De... Nossa, eu adoro meus almoços de família. Depende da família. Porque hoje, a gente é muito comum falar assim, não, eu odeio meus almoços de família porque vem um monte de opiniões escrotas, mas por quê? Por que escrotas, sabe? É... É escrota no básico... Com base no que você acredita ser escroto. Exatamente. Tem um outro ser humaninho do outro lado que acredita piamente que as opiniões são relevantes pra ele. E tem um porquê? Então pergunte mais. Gente, ó, uma conversa... Isso aí é o básico da formação de ideias, assim, meu. A ideia A mais a ideia B não formam uma ideia... A B não se transforma em A. A ideia A é se transformar os dois em uma ideia C, sabe? É junção, é construção, gente. É a possibilidade de... Exatamente, assim, a gente não sabe... Claro que tem coisas... Tem opiniões que beiram a, assim, atrocidades humanas que a gente acabou ouvindo de certos, sei lá, a voz e tal. Mas, primeiro, quando que... Quando que essa pessoa vai ter acesso à opinião, uma opinião diferenciada como a sua? A ideia é criar mais empatia para que ocorra esse tipo de discussões, sabe? Se não vai ter essa polarização, ninguém vai entender ninguém, ninguém vai chegar, sabe, perto do que a verdade está aí para a gente, sabe? Então a discussão precisa... Os espaços de discussão precisam ocorrer, sabe? Eu acho muito importante tanto aquela coisa da praça, do almoço em família, quanto você puxar assuntos na internet com pessoas diferenciadas, assim, e dar like para pessoas que você não está acostumado a dar. Outra recomendação é tenta usar um app ou um programa, enfim, de diversidade de publicação. Tem o chamado Flipboard, por exemplo, que ele entrega, você dá ali um perfilzinho, você responde umas perguntas de início, tipo o que você mais gosta e tal, nós temos essas categorias e a gente entrega informações de diversos veículos de acordo com aquelas categorias. Pode ser um dos critérios para você ter pelo menos acesso a... Ah, o veículo publicou tal matéria, mesmo que seja aquele leitor de título lá, que depois você vai aprofundar o conhecimento, mas você sabe que um veículo publica de tal jeito, um veículo pode publicar de outro, enfim, visões não contraditórias, visões diferentes que podem estar no mesmo lugar ali, entendeu? Que é consumir de uma vez só, de um jeito prático, né? Ajuda muito nessa coisa da gente não consumir informação só pelo Facebook, sabe? Isso é muito nocivo e acaba, enfim, piorando o estado da coisa. Aqui tem uma outra que vem aí muito do histórico, que podem parecer a mesma. Evitar o fake news, evitar a fonte duvidosa. Então, você viu ali que está uma matéria, por exemplo, com um título com muitos adjetivos ou com uma opinião muito forte no título, veículos com uma credibilidade mais, enfim, eu não sei se a credibilidade é a palavra, mas veículos que tratam de uma forma mais séria aquilo que fazem em marcas, enfim, tentam evitar adjetivo, tentam evitar a marca, acho que um pouco menos do que o veículo, mas eles tentam evitar um juízo de valor muito aparente na notícia, por mais que a gente saiba que existe sim opinião editorial, enfim, mas eles tentam ao máximo evitar isso, entendeu? Cara, mas aí isso fica na minha cabeça, porque a gente fica falando assim, a gente tem que expandir a internet, tem que ouvir opiniões diferentes, aí você vai lá e clica no momento de uma opinião diferente da sua. Mas aí a gente está jogando para um outro campo que é o da radicalização extrema do, talvez, inclusive da mentira, do fato não comprovado, entendeu? A gente não está, tipo, eu vou dar dois exemplos aqui, enfim, de acordo com o meu critério, veja e carta capital, entendeu? São dois contraditórios ali que trabalham dentro daquele Estadão e, enfim, Nexo, a gente não está dentro desse universo, a gente está dentro de um possível universo com uma forte tendência a ser falso, ou a ser extremamente radicalizado, entendeu? Não é evitar, mas é ficar ligeiro, evite sim, mas fica ligeiro com isso, sabe? Viu muito adjetivo no título, viu muita caixa alta e tal, já dá uma olhada. e também os veículos de clickbait, que é aquele título de... Quem não sabe, clickbait é tipo, é um título que está falando, que tem um título muito chamativo. um título hiperbole, ah, o melhor podcast do mundo, o melhor microfone do mundo, você não vai acreditar em todas as coisas que aconteceram. o YouTube, youtubers usam isso, né? O BuzzFeed usa muito isso, por exemplo, mas é uma identidade editorial, já, Dengue, quem já assumiu isso, mas tipo, muita, ah, veja as melhores princesas da Disney que atuam. A gente abordou bastante isso no nosso episódio de 14 mesmo, já citado pelo Lucas, se está na internet é verdade, a gente deu um pouco de uma receita de como evitar cair em fake news, como evitar cair nesses clickbaits, enfim. Exato, e, cara, abra-se a possibilidade do contraditório, você pode estar errado, pasme, eu posso estar errado, podemos estar errados, ou não, não vou nem dizer errado, mas podemos mudar de opinião, podemos estar abertos a isso, e a internet pode ser um grande meio para fazer isso, sabe? Uma grande possibilidade, e é isso aí, não é esse demônio todo, mas também não é esse santo todo. Eu acho que é aquela velha história, né? Que a gente já discutiu em alguns outros episódios nossos. O problema não é a ferramenta, o problema é o uso que fazemos da ferramenta. Então, a Big Data, a internet, o algoritmo, eles não são vilões, o problema é como a gente usa e como a gente tem usado. Tecnologias, essas coisas, são criadas a todo momento. Como que a gente está usando essa tecnologia? A gente, como o Diego falou assim, às vezes a gente acaba se alienando dela, acaba usando ela sem parar para refletir sobre. Mas vamos parar um pouco e pensar. Total. Legal. Essa ferramenta é muito divertida, mas será que a gente está usando ela da maneira certa? Se eu não estou dizendo que temos que acabar com isso, talvez a gente possa melhorar nosso uso dela. Exato. Exato. E entender que a ponderização, cara, eu acho que isso, a ponderização pode nos levar ao desinteresse na opinião alheia, o que é muito grave, porque, cara, convivemos num mundo com 7 bilhões, mais do que isso, de pessoas. E vão existir opiniões contraditórias. E é isso aí. E é bom que exista, né? O conhecimento é assim. A ciência se fez assim. Por isso que eu sempre recomendo mamilos e sempre recomendarei. Aproveitando as recomendações, então, bora para as dicas culturais? Bora. Acho que o episódio já ficou bem completo, já abordamos bastante coisas. Está maravilhoso. E tem muitas outras coisas aqui que a gente poderia abordar num episódio só, daria um episódio por si só. Pois é. Bora lá para as nossas dicas culturais, então. Vamos. 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 Então, eu já queria começar aqui com o nosso quadro de dicas. Vou começar por mim mesmo, porque hoje eu estou rebelde. Bom. Você está fechando na sua opinião, entendeu? Vou fechar na minha própria bolha aqui. Então, pessoal, venha na minha bolha aqui, que minha bolha é muito legal. Primeira dica que eu vou dar. O canal no YouTube que chama Semeando Leituras, que é do Cássio José, que é um professor de Biologia, no qual ele analisa diversas obras. É um projeto que ele tem com os alunos dele de análise de obras. Então, ele já falou sobre o admirável mundo novo, a vida secreta das árvores, o chamado selvagem, a natureza. Na Natureza Selvagem. Então, ele analisando diversas obras. Então, achei muito legal um ouvinte nosso. Então, eu queria dar uma força aí. Inscreva-se no canal dele, que vai estar no nosso post, nas nossas dicas. Boa. Da hora. Eu já assisti alguns vídeos e curti bastante. Então, fica aí a dica. Uma outra dica, aproveitando a temática, é um podcast que eu ouço bastante, eu estou ouvindo cada vez mais e gosto muito, que é o Braincast. Muito legal. Que é um podcast da B9, que não é muito da minha área especificamente, assim, não é um podcast de ciências, mas é muito bom a gente sair da nossa bolha um pouco de ciências e consumir outros conteúdos, que é um podcast que fala um pouco de publicidade, de conteúdos, e eu gosto bastante. O pessoal lá é bem competente e eu dou muitas risadas ouvindo o Braincast. É maravilhoso, eu recomendo muito. Recomendo também. Três recomendações, três likes aqui. Já temos três likes. Aqui, já fechamos a nossa bolha, o Lucas está fora, entendeu? Goletinha, quer dar? Pode ser. Você falou de YouTube literário, aí eu queria fazer um pedido aqui, mas eu sei que essa pessoa não vai estar ouvindo, que tinha um canal no YouTube chamado Ao Resto do Chão, sobre literatura, que era uma mulher lá que fazia resenhas e tal, e era o melhor canal de literatura que eu já vi. Era o melhor canal. Era o melhor, era maravilhoso, incrível, o melhor do mundo. E ela lia muitos livros legais, assim, que eu curtia, ela lia muita ficção, ela lia muita literatura, era muito diverso o canal dela, mas ela deixou de fazer, deletou todos os vídeos e eu não sei pra onde ela foi. Gente! Então, se ela estiver ouvindo isso aí, volte, por favor. Volta de novo pra gente ver? Se alguém conhecê-la. Se alguém conhecê-la? Mas minha dica de verdade vai ser um livro que eu tô terminando de ler, que eu quero terminar logo pra começar a ler Deus dos Americanos, que é o... O Poder do Hábito, do Charles Turing. Boa! Cara, me diz, é bom. É bem legal, cara. E... Porque eu tô vendo uma raipada nesse negócio. É, tá em todas as livrarias lá no começo. Na minha bolha não chegou ainda. Gente, como é que é isso aqui? Tava famoso, o Atila até fez um sobre o hábito, mas faz um vídeo sobre isso. Faz tempo, faz tempo. Ele sempre cita, né? Assim como... O excelente... Ele para e zero do Filtro Invisível, ele sempre cita também o poder do hábito, o... Rápido devagar. Rápido devagar é o time 12. Isso, happens. Isso. Esse é o teu paleto também. Mas é difícil ver esse nível. Boa. Mas eu indico isso aí, ele é bem legal, sim. Tipo, tem o... Principalmente a primeira parte que eu já li, ela é muito interessante, ela fala sobre o que que define um hábito, como mudar os hábitos que a gente tem, como tentar ver as pistas que desencadeiam hábitos na gente, para a gente poder mudar esses hábitos. Inclusive, ele fala bastante também de Big Data. Mas por uma pretende psicológica, assim, psicologia. É, ele traz um pouco de psicologia e um pouco de comportamento. Legal. Inclusive, ele fala também um pouco de Big Data, que ele... Ih! Ele foi o cara que publicou a notícia e também está no livro dele sobre como a Target conseguia prever que as mulheres ficariam grávidas. É o demônio do satanás do Big Data, velho. E aí ele explica lá tudo isso, que é através de hábitos, né? Porque, tipo, as pessoas compravam produtos... Ela viu que as mulheres que estavam grávidas de terceiro trimestre, elas começavam a comprar produtos que elas não compravam antes. E que isso desencadeava uma coisa depois, que era nascer o filho. Mas a mulher... a mulher já sabia algumas vezes ela sabia e aí tinha que ter um caso que aí que eles começaram a... É porque, assim, eles faziam isso, mandavam cupons de desconto pra mulher comprar produtos de bebês. Só que aconteceu de que eles estavam fazendo isso muito descaradamente, tipo, eles mandavam uma revistinha pra grávidas lá. E aí aconteceu de uma menina... O marido chega em casa e olha assim, gente, quem que tá grávida aqui dentro de casa? Exatamente, foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Só que foi o pai, o pai da menina não sabia que ela tava grávida, ela recebeu um catálogo de bebê e o pai foi lá na Target perguntar, por que vocês estão mandando pra um catálogo de bebê pra minha filha? Eu falei, senhor, não sei se o senhor se atualizou em casa, mas sua filha tá grávida, dá uma olhada lá. Mas rapaz, não sabe eu não. Quando eu falo que a internet sabe mais da gente do que nós mesmos, é então... Mentira que tem isso, olha só, hein? É muito louco esse livro, explica um pouco melhor isso daí, então eu recomendo pra quem quiser ler. Poder do Hábito, né? Poder do Hábito. Charles Doug. Não, eu tô sem. Vai, fala que eu tô sem. Eu vou deixar o Diego pro final, cara. É, não, vai você. É sério? É claro. Bom, gente, eu ando no fim de semestre, não consumindo muitas coisas, mas o que dá tempo de eu consumir é série, uma série de 30 minutos que eu gosto pra caralho, chama Master of None. Vocês assistiram? Coisa maravilhosa. Queria... Vocês já recomendaram isso? Já ouvi falar. Mas já recomendaram aqui? Se recomendou, fica de novo a recomendação. Master of None é uma série feita pelo Aziz Ansari, um humorista que ele tem raiz... Aziz o quê? Absaber? Essa é a mesma coisa. Não, é Ansari. Ansari. Ele conta a história de um cara que tem um indiano que mora nos Estados Unidos e ele é ator e assim, é uma série de humor, mas não é humor pra você se rachar de rir, é um humor... Meu, situações engraçadas. Tem uma acidez aqui, né? É, é. E ele... Ele faz situações no cotidiano dele, relacionamento. é muito cotidiano. Você olha pro personagem dele, é um personagem gostoso de você ver, fala, mano, eu queria ser amigo dessa pessoa, sabe? É super legal e... Mas no meio disso ele também coloca algumas críticas ali, por exemplo, ele falando sobre, acho que no episódio 4, por aí, ele fala sobre a situação do indiano nos Estados Unidos, os artistas indianos, como que eles são retratados na TV e, tipo, ele é um ator, o personagem dele é um ator e ele só é chamado quando tá escrito na descrição, é... é... personagem indiano ou taxista indiano. Ele nunca é chamado como protagonista ou então, tipo, só pode ter um protagonista indiano, se tiver dois já fica nichado, sabe? Então ele fica... Ele fica fazendo esse tipo de crítica junto com uma historinha super bonitinha de um personagem tão da hora, assim. Eu nunca vi essa série, mas certamente eu vou gostar porque a Netflix vive me recomendando um base no que eu já assisti. Ou você está fechado no seu abono. Interrogação. É... Putz, eu tô vendo o que você vai recomendar ali. Ai, manda, manda. Eu vou, já que estamos nesse assunto aqui das internets, das coisas, de tudo... Nossa, muito bom. Cara, tem um documentário que eu assisti do Netflix, tá disponível ainda e espero que esteja quando você ouvir esse... ouvir esse... esse podcast daqui há cinco anos. É... que se chama... É um filme, um documentário que se chama Eis os Delírios do Mundo Conectado. Sim, muito bom. Ele faz um retrospecto da internet com um dos caras que, cara, começaram a internet lá atrás com aquele... com código log que só foi transmitido ló, porque depois travou. Aham. É... Até os dias de hoje. Até pessoas que são afetadas por ondas de internet e elas têm um estado patológico nisso. Ondas de internet, não, ondas, enfim, rádio. Ondas 3G, rádio, tudo. Tudo, 3G incluso. Isso. É... E elas precisam ficar afastadas desse universo para elas conseguirem viver. É tipo assim, é muito doido. E o único lugar que acontece isso é num telescópio, perto de um telescópio. É um detector de radiação da NASA, então, tipo, é uma vila gigante que não... que tem, tipo, um escudo anti-radiação, assim. Porque... Por outras coisas, mas como aquilo bloqueia, eles têm que ficar lá perto, entendeu? Eles têm que ficar ali naquela região. E aí... E é muito legal, você entende muita coisa, desde... Tem que falar sobre Big Data, tem que falar sobre como a gente consome informação dessas grandes empresas, como quebrar, como erguer, e... Enfim, é muito legal, é muito legal. Tem muita informação dentro do documentário, então você tem que assistir... dar uma pausada. Uma primeira paciência e talvez assistir até duas vezes, assim, pra entender, mas ele é muito legal, chama Eis os Delírios do Mundo Conectado, tá no Netflix. Terminei de ver isso daí, eu já, assim, eu queria conversar com alguém sobre isso, ser embustiado, assim. É incrível, é maravilhoso. Tipo... Eu achei demais. Ele mostra também aplicativos de como ensinar as pessoas, assim, tipo... Ele é do Werner Herzog, que é um documentarista famoso aí. Ah, sei. É... Quase ninguém eu vou falar do cara. Mas, em inglês, é Low and Behold Reverers on the Connected World. É isso aí. Low and Behold. É isso aí. Essa é a minha dica cultural. Ótima dica. Fiquei... com vontade de entrar na sua bolha agora. Entender na minha bolha, né? Queria aproveitar, então, Diego, agradecer de verdade a sua participação aqui. Gente, muito obrigado. Foi um prazer o que dizer que o podcast de vocês é muito legal. É muito legal. Não ouviu nenhum, né? Cara, ouvi, 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 ouvi. Fala um aí. Principalmente os que o Lucas ficava... Já ouviu? Já ouviu? Já ouviu? Nossa, eu ouvi os piores, então. Cara, a gente tava fazendo quadrinhos e ficava... Cara, fiz um muito bom. E eu ficava... Vamos ouvir. Mas, cara, muito bom. Acho muito legal o aspecto que vocês trazem da ciência. Principalmente serem de biológicas, assim, que, cara, muito legal mesmo. É relevante, sabe? Isso é interessante, que eu acho que é o grande papel da ciência, né? Há um acadêmicos loucos, radicais, extremados em suas bolhas. Tragam as informações pra sociedade, cara. A USP é uma bolha. Precisamos de informação na sociedade. Minha quebrada precisa de informação que a academia produz. Exato. E isso é muito importante, cara, porque muita gente precisa, sabe, trazer isso à tona e não ficar ali circundando... Vocês são importantes... Sabe, academia é importante, mercado é importante, mercado é importante, mercado entre muitas aspas, tá? Mas é... É importante, vocês estão fazendo um papel que é de quebrar essa barreira aí do muro e isso é legal demais. Muito obrigado. Até arrepiado agora, né? Que fofo. Mas é isso, Diego. Muito obrigado. Obrigado, gente. Espero poder contar com você novamente num próximo episódio de cultura, quem sabe? Claro. Vamos falar de novo sobre bolhas. Vamos para a caixa de mensagens, então? Bora. Vamos, hein? Finito. Ficou bom, hein? Maravilha, então. Estamos aqui começando a nossa caixa de mensagens relativa ao nosso episódio número 21, Efeito Placebo. Quem começa lendo? É o meu animado, né? Pois é. É que eu depus o nosso host e isso me deixa feliz. Não fala em deposição, não. Bom, vamos lá. O primeiro e-mail é do André Pacheco, de São Paulo. Já tive a oportunidade de sugerir um tema por áudio que foi ao ar no episódio sobre vegetarianismo. Observação. Eu não liguei a cobrar. Eu tenho um amigo que ouviu o episódio e veio me zoar por conta disso. Eu lembro disso. Só um parêntese que quando a gente recebeu a ligação dele, eu falei que ele tinha ligado a cobrar. A gente até colocou uma musiquinha de ligação a cobrar. E o André é um amigo meu e depois ele veio me cobrar. Falei, ah, vocês falaram que eu liguei a cobrar e um amigo meu veio me zoar. Isso foi de verdade. O cara vai processar por difamação. E tem razão. Aí ele continua. Estou ouvindo o tema de astrologia e me veio à cabeça um tema na mesma linha que talvez possa ser muito rico. Tem ciência nas simpatias? Acho que além das diversas curas e poções miraculosas que vocês podem discutir, existe um aspecto cultural muito legal que vocês podem explorar. Fica a dica aí pra vocês. Curto muito o Alociência. Forte abraço e satisfação. Achei muito legal a sugestão do André. Acho que de fato simpatia é um tema bastante rico e daria um episódio com bastante polêmica do jeito que a gente gosta. Como diriam os nossos hosts, isso por si só daria um episódio completo. Cara, eu fiquei muito confuso porque no e-mail dele ele escreveu Alociência com ponto de interrogação porque é o nosso nome. Aí, dependendo do tom, você pode falar curto muito o Alociência? Ele estava duvidando se ele curte muito ou não. Aí, ele continua com letra minúscula, então, claramente. Às vezes, eu vou escrever o nome do nosso podcast e aí acaba com uma interrogação e fica estranho mesmo. Aí, eu penso será que eu devo colocar um ponto final depois? Alguma exclamação? De quem foi a ideia de fazer um nome de podcast em pergunta, né? Nosso podcast podia ser só um ponto de interrogação. Ia ser muito bom para as pessoas falarem. Ah, eu escuto! Mas é isso. Agora, André, obrigado pela dica aí. e se está na nossa lista de próximos temas. Dando continuidade aqui, uma outra mensagem que nós recebemos no nosso site, que é o aluciência.com.br, você pode entrar lá no episódio, na postagem dele e deixar a sua mensagem. Foi o que a Natasha Ventureira fez. E ela colocou assim, Oi, estou ouvindo o podcast e gostaria de alertar algumas coisas. Gostei muito da iniciativa e parabenizo vocês. Ela comentou isso no nosso episódio 16, que é de trilhas e montanhismo e pelo nome dela, Natasha Ventureira, imagino que ela seja uma aventureira e gosta de fazer muitas trilhas e montanhismos. Igual a Dora. A aventureira. Isso é um desenho? É? Você não tem irmão mais novo? Eu também não, mas eu assisto. Eu também não, mas eu assisto. Mas aí ela colocou lá, sobre trilhas e montanhismos. Ela começa assim, Ah, o importante, na previsão do tempo, além de ver os milímetros de chuva, é ver se haverá raios. Aí ela fala que já fez trilha com chuva e com garoa e que é possível, dependendo do local, pegar muita chuva e muita garoa. Mas para isso, existe a temporada de montanhismo que começa aproximadamente em maio e vai até setembro ou mais, onde a possibilidade de chuva é menor. Então, a gente já está nessa temporada. Quem quiser fazer alguma trilha ou montanhismo, a hora é agora. Ela fala também de é legal saber a hora de nascer o pôr do sol. Ela dá várias dicas. Ela fala um pouco de tênis para trilha, que é importante a gente usar botas e não ir com um tênis que a gente chama de regular aquele tênis baixo. O famoso All Star. Exatamente. Ela também fala que uma barraca sem a sobrecapa, só com aquele paninho de cima pode provocar tragédia, que é importante gastar um pouco mais de dinheiro, mas comprar uma barraca com essa sobrecapa que protege da chuva, que eu já tive uma experiência profissional, no qual uma vez eu fiquei numa barraca que não tinha essa capinha e acordei um pouco molhado dentro dela. Tem xixi? Não. Eu fiquei com o orvalho da manhã na testa. E aí ela fala que... Ah, uma dica que ela dá também legal, ela coloca assim, ó. Se você acha que vai passar frio, é legal levar um saco de emergência que custa 18 reais e pode salvar a vida. É um saco, aquele que você... Se não me engano, ele é todo prateadão e faz muita diferença. É aquilo que eles usam, por exemplo, em ambulâncias, quando vai resgatar alguém e coloca aquele saco. Né? Esse daí eu nunca vi para acampar, não. Ele é pequenininho. Tamanho assim, de um macacate fósforo. É, só que na hora que você abre, cabe uma pessoa dentro e ele segura bem a temperatura, né? Ele evita essa troca. Então ela fala que salva vidas, então galera, comprem isso. Ela também fala um pouco do saco de dormir, que é importante ter um saco bom. A mensagem dela é bem legal, ela dá bastante dicas, mas eu vou focar em algumas aqui. Primeiro que ela fala, ela fala que para as necessidades fisiológicas, já estão levando para a montanha o famoso cheat tube que ela colocou aqui, que é para a gente pesquisar. Acho que o Lucas chegou a comentar no episódio, né? É, de algum lugar que você ia que eles inclusive forneciam o seu tubinho para você levar consigo seus dejetos. É, é um cano de PVC com um pouco de serragem, assim, com materiais que evitam o cheiro e um monte de coisa. É um pinico para trilhas. Pode ser. Você fazia cocô no pinico? Não era criança? Acho que eu fazia. Eu achava que era só para xixi. Não, tem pinico que é para cocô também que ele encaixa. Tem uns que vêm em uma cadeirinha. Ok. Bom, pode tirar esse depois. Ela termina a mensagem dizendo assim, o final do podcast falando sobre lixo, impacto, cuidados, ética, foi muito bom. Muito bom mesmo. Parabéns. Senti falta de uma menina no podcast, pois nós também subimos montanha. Isso de fato, Natasha, é uma coisa que estamos tentando corrigir. A presença cada vez maior de mulheres aqui na nossa mesa. E vocês não só sobem montanhas, mulheres não só sobem montanhas, como sobem muito bem. Acho que eu já subi algumas vezes com mulheres e maravilhoso. Abraços, Natasha Aventureira. Ela coloca assim, um dia vamos subir uma montanha juntos e vejam meu Insta. Gosto muito de publicar o que eu faço e incentivar o pessoal. Ela deixa o Instagram dela, que é o arroba Natasha underline aventureira. Natasha é N-A-T-H-A-C-H-I aventureira. A gente vai deixar isso na postagem do nosso episódio e no nosso Instagram também. Vamos colocar uma fotinha dela lá para incentivar as pessoas. Eu já entrei e tem fotos muito legais dela fazendo vários rolês. É, inclusive a gente pode tentar gravar um podcast, um episódio enquanto faz uma trilha, quem sabe com a Natasha. É, ela colocou aqui, né? Vamos subir uma montanha juntos. Isso deu a ideia de um dia, quem sabe, a gente marcar um evento de reunir os ouvintes da Aula Ciência para a gente subir uma montanha junto, quem sabe. Pois é, e gravar várias pessoas ofegantes tentando falar sobre algum tema de ciência. Mas se vocês gostaram da ideia de a gente marcar uma saída em grupo, deixem um comentário, deixem uma sugestão aí que a gente vê se a ideia vai para frente ou não. E com relação à mensagem da Natasha, Natasha, muito obrigado pela mensagem, foram muito legais suas dicas e ficamos muito felizes que tenham cada vez mais pessoas interessadas em trilhas e montanhismo e principalmente mulheres. Bom, e a nossa última mensagem também foi enviada pelo site e é do Daniel Capua, o Capua do Dragões de Garagem, também participou do nosso episódio 2, Ciência e Esporte. Ele diz, cara, que maravilha ouvir o Gualano, Gualano, ouvir o Gualano, que é o Bruno. De novo, tive a sorte de conhecê-lo ainda durante a graduação e até mesmo ter uma aula com ele em 2013. Comecem, desde já, arrumar um jeito de chamar ele de novo. Não, acho que o episódio de Efeito Placebo Desculpa. Acho que o episódio de Efeito Placebo foi muito elogiado, principalmente a participação do Bruno, né? Como todos puderam perceber, ele tem uma bela oratória, ele fala muito bem, ele tem um conhecimento do assunto muito bom. Então, certamente, se tivermos oportunidade, traremos o Bruno novamente aqui. Até porque, como a gente viu no episódio de Placebo, tem vários temas que surgem a partir da discussão do Placebo, né? Acho que a questão ética a gente conseguiria discutir por horas ali, com certeza discutir vários experimentos. Então, fica aí, de repente, um próximo episódio voltado especificamente para essa questão. Acho que tem bastante coisa para a gente trabalhar com o Bruno ainda. Queria aproveitar, então, e agradecer novamente a participação do Bruno, né? No episódio da Efeito Placebo. Aproveitar também para agradecer o Diego Torres pela participação nesse episódio agora que vocês acabaram de ouvir sobre Big Data e bolha de informação. Também está convidado para, quem sabe, podermos falar de outros assuntos e outras coisas. Queria agradecer também o Leandro Santos, que é o nosso mais novo apoiador e majoritário, talvez até. Talvez majoritário, é. Talvez majoritário. Acho que é majoritário, até mais. A família Arnone está decaindo agora. É a crise. É a crise. Obrigado pelo apoio. A gente vai tentar melhorar aí com o apoio de vocês, comprando novos equipamentos, suportes, microfones. Inclusive, já que estamos falando disso, já vou aproveitar e fazer um convite aqui no ar para ficar registrado para o Leandro para gravar um próximo episódio conosco sobre zoológico, museus, aquários. dessa discussão envolvendo conservação e se é importante, se não é importante, se é válido, não é válido. E você fala isso, o Leandro daqui a pouco aparece aqui na porta do estúdio, correndo para começar a gravar agora. Bom, vamos aproveitar e encerrar o episódio por aqui. Galera, obrigado aí. Queria agradecer também o pessoal do audiovisual do IBUSP, para aquela força de sempre. E vamos gravar o próximo episódio agora, né? É. Terminar aqui a caixa de mensagens para não ficar muito longa. É isso? É isso. Tchau. 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 Tchau.